emissoras do rádio. Comentário da semana, com Álvaro Pereira. Nove horas e seis minutos em mais uma terça-feira, dia vinte e nove de junho do ano de dois mil e vinte e um, entrando no ar mais um comentário da semana, Clarice Bernardes, bom dia. Bom dia, Pedro Cunha, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Gerais FM. Álvaro Pereira, bem-vindo a mais um comentário da semana, bom dia. Bom dia, Pedro, bom dia, Clarice, bom dia ouvintes da Gerais FM. Bom dia, bom Álvaro, nesta terça-feira, no nosso comentário da semana, a gente tem uma notícia boa em relação a covid-dezenove, né? Nesse momento que a gente vem enfrentando por tudo isso que toda a população já passou, a gente começa a observar queda no contágio e também na morte de pessoas por covid-dezenove, né? Álvaro, nesse momento, será que a gente já pode associar essa queda ao início da vacinação aqui em todos os estados? Olha, sem dúvida, Clarice, eu acho que isso já é reflexo aí do avanço da vacinação em todo o Brasil. Ainda não tá no ritmo esperado, né? No ritmo desejado, mas o fato é que passo a passo a gente vai avançando, doze por cento da população já está completamente imunizada, não é? Já receberam as duas doses da vacina e um número muito maior já recebeu a primeira dose que também, no caso de muitas vacinas, já imuniza, não é? Ah, a pessoa, já imuniza o indivíduo. Então, eh, certamente que o avanço da vacinação está contribuindo pra essa mudança na tendência eh de casos em todo o país. Eh, ontem, não é? Eh, pela primeira vez, desde março deste ano, eh, a média móvel de casos registrados, tanto de de contágio, quanto de morte, eh, caiu, eh, consideravelmente. Então, houve uma, uma redução nessa média móvel, eh, de casos, eh, ficando abaixo de mil e setecentos, porque até então, eh, a gente vinha registrando números superiores a mil e setecentos, eh, números superiores a, a dois mil casos por dia. Então, a gente vinha há algum tempo nessa média de dois mil casos casos por dia. E, e aí, ontem, o número foi de mil seiscentos e vinte e seis casos. Então, isso foi, eh, temos que registrar isso mesmo como um avanço, como uma vitória, como uma conquista. Mil seiscentos e vinte e seis foi a média de ontem. Eh, nas últimas vinte e quatro horas, ontem, eh, foram registrados apenas seiscentos e cinquenta e oito eh mortes por covid no país. É claro que esse número de segunda-feira, ele não reflete muito a média dos dias da semana, porque aí já pega registros de final de semana, quando a Secretaria de Saúde dos Estados não estão funcionando, então, normalmente, o número de mortes de segunda-feira acaba sendo inferior à média dos outros dias da semana. Mas hoje, nós já vamos ter uma ideia hoje, amanhã, né, de como é que estão, eh, também, eh, esses números sobre mortes diariamente no Brasil. Então, vamos acompanhar com atenção os números de hoje e os números de amanhã, eh, pra ver, eh, como é que isso tá se refletindo também no dia a dia, né, com esses números que vêm da Secretaria de Saúde, eh, nos Estados. Mas, enfim, a média móvel, ela é muito importante porque ela revela uma tendência. Então, nós estamos registrando nos últimos dias uma tendência de queda na média móvel, o que mostra que tem havido mesmo a redução no número de mortes e no número de infectados, eh, por covid em todo o Brasil. Isso merece, sem dúvida nenhuma, uma comemoração, mas também, eh, não quer dizer que possamos abrir a guarda, é sempre a, a advertência de que é preciso ainda seguir usando máscara, mantendo o distanciamento, enfim, todos aqueles cuidados preventivos pra evitar o contágio, né? Eh, temos que ter cuidado também com o que tá sendo chamado de variante delta, mais uma variante da covid e começa, eh, a chegar também ao Brasil. A variante delta, eh, é aquela que vem da Índia, né? A Índia vem enfrentando hoje um problema sério de aumento de contágio por covid e essa variante já começa a chegar aqui pelos nossos lados, já, já chegou a, a vários países da Europa, então é preciso ter muito cuidado com essas variantes que vão surgindo em função desses países que apresentam maior índice de contágio. Álvaro, e quando a gente fala dessas novas variantes, é bom a gente lembrar pro pessoal de casa também que as recomendações de medidas de segurança continuam as mesmas, distanciamento, a utilização da máscara, né? E evitar, claro, a gente tá em locais cheios de pessoas nesse momento, independente da variante que esteja circulando no local que a gente está, né? Sem dúvida nenhuma, todo cuidado é pouco com essa doença e a gente só pode relaxar mesmo quando toda a população estiver imunizada. Um outro índice interessante de ontem é que nenhum estado brasileiro apresentava crescimento no número de casos de covid. Todos os estados apresentavam um quadro ou de estabilidade ou de queda no número de infectados, no número de mortes. inclusive Minas Gerais mantinha um quadro de estabilidade com índice de menos 10%. Então, isso é muito positivo aí também pra Minas Gerais. Com certeza, um sinal muito positivo no combate a essa doença. E ainda, Álvaro, falando da pandemia, só que neste momento da CPI da pandemia, senadores, né, pedem ao STF pra investigar Bolsonaro pelo crime de prevaricação na compra da vacina Covaxin pelo Ministério da Saúde. Como que isso pode ser feito neste momento? Pois é, Clarice, esse foi o grande assunto de ontem na CPI da pandemia no Senado. Três senadores que integram a CPI, os senadores Randolfe Rodrigues, da rede do Amapá, o senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, e o senador Fabiano Contarato, da rede do Espírito Santo, encaminharam um recurso, um pedido, né, de abertura de inquérito pra investigar o presidente Jair Bolsonaro. O que que esses senadores alegam? Que ele teria cometido o crime de prevaricação como ocupante de um cargo público altamente relevante, importante como a presidência da República. E o que que seria o crime de prevaricação que está previsto em lei e dirigido principalmente a servidores públicos? É o servidor público, literalmente, está escrito na lei o seguinte, retardar ou deixar de praticar indevidamente a atitude de ofício ou praticá-lo contra dispositivo legal pra atender algum interesse pessoal, algum interesse particular. prevar, claro que em prejuízo do Estado, em prejuízo do serviço público, do interesse público. Então, isso seria o crime de prevaricação. E os senadores alegam que o presidente Jair Bolsonaro teria sido informado sobre a compra irregular, uma compra superfaturada de uma vacina chamada Covaxin pelo Ministério da Saúde. O deputado Luiz Miranda, em depoimento à CPI da pandemia na semana passada, chegou a se referir a esse caso da compra dessa vacina Covaxin pelo Ministério da Saúde e disse que em companhia do irmão dele, que é funcionário público, é funcionário do Ministério da Saúde, que eles teriam informado ao presidente Jair Bolsonaro sobre essa compra irregular. Ela seria uma compra intermediária, intermediada por uma empresa chamada Precisa, empresa que seria ligada ao líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado Ricardo Barros. Então, disseram esses depoentes da semana passada, o deputado Luiz Miranda e o irmão dele, que eles chamaram a atenção do presidente Jair Bolsonaro para esse caso que estava ocorrendo no Ministério da Saúde e que o presidente teria ficado de tomar providências, acionar a Polícia Federal para investigar o caso, mas que nada teria feito. Então, na visão dos senadores, se isso realmente ocorreu, o presidente teria cometido o crime de prevaricação. Então, os senadores pedem ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um inquérito para investigar Jair Bolsonaro. Esse pedido chegou às mãos da ministra Rosa Weber, que é a relatora do processo, e ela encaminhou esse pedido à Procuradoria Geral da República, a PGR, porque normalmente cabe à PGR solicitar a abertura de inquérito para investigar alguma autoridade, alguma pessoa. Então, caberá agora à PGR decidir se acaba ou não o pedido dos senadores e enviar esse parecer ao Supremo Tribunal Federal. Por enquanto, é apenas uma intenção, não é? Porque, em princípio, o próprio deputado Luiz Miranda, que fez essa denúncia, ele já tem vários processos contra ele, é uma figura pública de baixa credibilidade. Então, a denúncia dele não teve, assim, muito peso, muita relevância, a não ser para os partidos de oposição que têm interesse em atingir o presidente Jair Bolsonaro. Então, vamos aguardar o que diz a Procuradoria Geral da República, não é? Sobre esse pedido de abertura de inquérito, mas é pouco provável que isso avance na Procuradoria Geral da República. Vamos acompanhar com atenção esse caso. Iremos acompanhar com certeza, Álvaro. Bom, para essa semana, mais algum comentário, mais alguma observação? Eu acho que esses são os grandes assuntos de hoje em Brasília e, por sinal, na CPI, na sessão de hoje da CPI, os senadores vão analisar um pedido de convite ou de convocação do deputado Ricardo Barros, o líder do governo na Câmara, que está sendo acusado de ter ligações com essa empresa que vinha intermediando a compra dessas vacinas, a Covaxin, por um preço mais elevado do que o preço das outras vacinas. Então, pode ser que a CPI hoje decida convocar o deputado Ricardo Barros para explicar essa denúncia. e aí e aí e aí e aí Obrigado.